Hoje a Apple surpreendeu todo mundo anunciando a data de pré-venda do Apple Vision Pro. Para você que não sabe, esse é o óculos da Apple que foi anunciado no ano passado no evento da Keynote. Ele foi apresentado e esse óculos promete mudar a maneira com que as pessoas interagem com a tecnologia, com o mundo virtual. A pré-venda está iniciada para o dia 19 do 1 às 5 horas pós meio-dia e de fato as pessoas devem começar a receber os óculos quem fizer a compra. E para você poder comprar você precisa estar nos Estados Unidos ou utilizar um redirecionador para conseguir enviar para o Brasil. E aí de fato a entrega deve começar a partir do dia 2 do 2. Para você que não sabe, o Apple Vision Pro é simplesmente o mais novo óculos de realidade virtual, realidade mista criado pela Apple. A expectativa é muito grande. Uma das notícias também que está sendo mais anunciadas é que muitas fabricantes de Smart TV e de monitores estão preocupadas com essa tecnologia do Apple Vision Pro. Por que eles estão preocupados? Porque pode ser que a venda de Smart TVs no mundo e dos monitores acabem despencando. Porque esse óculos da Apple ele ainda não é um óculos que as pessoas conseguiram testar. Ele vai chegar primeiramente no mercado no mês 2. Então a expectativa é muito alta para saber se o público realmente vai aderir a esse óculos e vai começar a utilizar no dia a dia. Até porque óculos não é uma coisa muito confortável para a maior parte das pessoas por conta do peso e do tamanho. Mas se for um sucesso de venda e as pessoas gostarem de usar, pode ser que o mercado de venda de Smart TV e de monitores acabem despencando. Porque com esse óculos da Apple você vai conseguir utilizar ele tanto para trabalhar como também com entretenimento. Nesse exemplo aqui a gente está vendo um rapaz utilizando 3 telas. E o mais incrível de tudo, você vai poder ter telas do tamanho do seu monitor que você tem em casa, da sua televisão. Mas você também pode deixar o conteúdo do tamanho de uma tela de cinema. Então esse óculos promete realmente revolucionar a indústria como um todo. Então muitas fabricantes de Smart TVs e de monitores estão muito preocupadas. Porque se o público realmente gostar e esse óculos for um sucesso de venda, a Apple vai conseguir investir ainda mais e melhorar ainda mais a experiência. Fazendo com que seja uma dúvida, né? Será que as pessoas ainda irão querer comprar Smart TV e monitores? Porque o futuro promete que esse óculos esteja integrado com vários outros óculos também. Então se você tiver uma família e você estiver assistindo um conteúdo, todo mundo que estiver utilizando o óculos vai estar assistindo a mesma coisa que você. Então é algo bem curioso, né? E principalmente essa tecnologia vai fazer com que você não fique só assistindo o conteúdo, mas muitas vezes você esteja dentro daquilo que está acontecendo. Como por exemplo essa imersão, tá vendo? O rapaz está caminhando para frente, ele consegue entrar aqui dentro do universo. Então é uma mistura de realidade aumentada e com realidade mista e um mundo totalmente virtual. Esse óculos promete é um dos maiores lançamentos, é uma das maiores novidades de todos os tempos que a Apple já fez. Tá vendo ali uma transmissão, as pessoas conversando e fazendo uma apresentação. Então é um tipo de óculos que ele vai poder ser utilizado de uma maneira mais doméstica. Você vai conseguir utilizar como entretenimento, mas também vai ser uma ferramenta de trabalho muito importante. entre as pessoas. A parte de teste do óculos, pessoal, já começou em desenvolvimento, né? Já existem programadores que eles estão desenvolvendo aplicativos já para o óculos, tá? E todos falaram que o sistema é muito bom e que as possibilidades são infinitas. Então realmente esse vai ser um óculos, né? Ao contrário do que aconteceu com as primeiras versões ali do Facebook, que hoje já melhorou demais, né? As pessoas têm dado um feedback muito bom para o óculos aí da meta, né? A última versão. Ao contrário do que as pessoas falavam nos primeiros óculos, né? Que era uma tecnologia impossível de ser utilizada e que seria de pouca aderência. Esse óculos da Apple, ele promete porque ele tá ainda mais leve, porque não existe bateria dentro do óculos. A alimentação dele vai ser feita de maneira externa. Então o óculos ficou muito mais leve. As pessoas que utilizaram, que foram pouquíssimas no mundo, né? As informações são muito poucas, porque a Apple tá guardando as sete chaves, todas as informações sobre esse óculos, né? Mas quem utilizou, falou que ele é extremamente confortável. É um óculos muito bom de se usar e você meio que esquece que tá usando ele. Então essa é uma informação importante, né? Pra quem tá usando, né? A pessoa que tá de fora vai ver que você tá com óculos ali. Mas pra quem tá usando, acaba esquecendo que tá utilizando o Apple Vision Pro. E o legal é que ele vai emular aqui, ó, os seus olhos. Então vai parecer que você realmente tá olhando pras pessoas quando você estiver conversando com elas. E as câmeras que existem aqui embaixo vai tá mostrando, você vai tá vendo a pessoa como se você estivesse normal, né? Então a sensação e a experiência de usar esse óculos até o momento, Pra quem utilizou, que foram poucas pessoas no mundo, a sensação e a experiência foi a melhor possível. E é realmente um produto muito promissor, tá? Esse é um ponto interessante, por isso que a expectativa tá tão alta. Por isso que existem tantas pessoas aí que estão super ansiosas pra tá usando esse óculos. Sobre o poder computacional dele, não tem nem o que dizer. Ele possui dois chips aí, né? Um pra processamento e um pra criar as realidades. Então, assim, é um óculos que realmente ele promete muito. Agora, se realmente as pessoas vão querer usar, se o público inteiro vai aderir, E se as pessoas vão achar que isso é uma nova maneira de se conectar ao futuro, né? Isso só vai ser possível depois que o óculos realmente estiver no mercado. Outra indústria também que tá muito preocupada é a indústria de smartphones, Que movimenta milhões no mundo inteiro, né? Se esse óculos for um sucesso, pode ser que as pessoas, de fato, comecem a abandonar o uso de smartphones. E quem sabe o smartphone vai ser, pra quem nascer agora, né? O que foi a máquina de escrever no passado, né? Então, hoje em dia, ninguém mais utiliza uma máquina de escrever. Não faz nem sentido usar uma máquina de escrever. Quem sabe com essa nova tecnologia, com esse novo óculos, com todo esse poder de processamento, A gente não, de fato, agora, né? A gente começa a abandonar o uso dos smartphones. Então, tem muita coisa que eu vou estar trazendo pra vocês aqui no canal. Tem muita informação relevante, importante. Por isso que eu queria pedir a inscrição de vocês, tá? Pra quem ficou até agora, pessoal, vai ter link de iPhone 15 aí na descrição. Tá tendo as melhores promoções do ano pra iPhone 15, Pro, Pro Max. Tá compensando muito pra você que quer comprar um iPhone. É uma oportunidade incrível. Outra dica também que eu gostaria de passar pra você que já tem iPhone, ou pra você que vai comprar um iPhone novo, utilize sempre carregador original, tá bom? Eu vou deixar o link de carregador original aí na descrição. Nos últimos tempos, a gente tem recebido muita mensagem de pessoas que já tem iPhone, mas estavam usando um carregador paralelo e deram perca total nos seus iPhones por conta de queimar ali a entrada do Lightning. Você pode queimar a placa mãe do seu iPhone, pode estragar a bateria utilizando um carregador falsificado e paralelo. Então, é um erro gravíssimo. Não cometa esse erro, tá? Se você tem iPhone, acessa o link na descrição, compra o seu carregador. Hoje, o preço do carregador da Apple já não é mais tão alto, assim como foi no lançamento. Tá compensando muito você utilizar o carregador original pra essa relação de custo-benefício. Desde que a Apple tirou o carregador da caixa, o mercado de carregador falsificado explodiu no mundo inteiro. E, pessoal, toma cuidado, porque às vezes tem anúncio na internet, principalmente anúncio de remarketing nas redes sociais, que você vê carregador da Apple por um preço muito barato. Só que o carregador não é original. O anúncio diz que é original, mas é um carregador falsificado, é um carregador paralelo, isso tem acontecido muito. Então, assim, a Apple só trabalha com as maiores lojas do Brasil, tá? Então, não cometa esse erro de estar comprando o seu carregador da Apple em qualquer lugar, só porque no anúncio está escrito que é original, tá? A Apple só trabalha com loja grande. Eu vou deixar referência e o link de um carregador original da Apple, a melhor relação de custo-benefício, loja oficial da Apple, pra vocês poderem acessar e conferir, tá bom? Mandem esse vídeo no grupo da família de vocês, dos amigos. Muito obrigado pra mais informações, é só seguir aqui o canal. Até a próxima! E aí